Quando o sol se pôs, pensei em nós dois Foi a alma que morreu Tudo escureceu bem ao meio-dia Foi no apogeu quem diria Que seria o fim de você e eu Mas quando eu olho nos olhos É tudo bem diferente A boca fala, mas o coração não mente O amor é uma teoria Explicada por gente Não parece nem um pouco Com o que a gente sente Se foi uma ilusão Porque sonho e chão Foi um sonho que morreu Se o que acabou Nunca existiu Não devia a dor Quando o sol se pôs, pensei em nós dois Foi a alma que morreu Tudo escureceu bem ao meio-dia Foi no apogeu quem diria Que seria o fim de você e eu Mas quando eu olho nos olhos É tudo bem diferente A boca fala, mas o coração não mente O amor é uma teoria Explicada por gente Não parece nem um pouco Com o que a gente sente Se foi uma ilusão Se foi uma ilusão Porque sonho e chão Foi um sonho que morreu Se o que acabou Nunca existiu Dão de errado Dão de errado Dão de errado Vamos lá. 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 Vamos lá.